Sexta-feira, final de semana, sextou na praia em Tramandaí, no litoral norte, pra você aqui no Rio Grande do Sul. Aliás, olha aí onde é que a gente tá já, né? Estamos aqui no centro de eventos de Tramandaí, onde o pessoal já tá abrindo as lonas, pra começar mais um dia a festa, onde terminou quase uma hora da manhã por aqui, né? Com esse clima muito bonito. Por quê? O que que aconteceu? Ontem nós tivemos por aqui, Tia Garotos, uma das maiores bandas do estado do Rio Grande do Sul, que se apresentou ontem por aqui. Antes nós tivemos aí o Rodrigo Vandio em banda, aí lá pelas 10 horas da noite, por ali entrava Tia Garotos no palco. Realmente foi uma festa muito bonita, um sucesso muito grande. As dependências daquela lona, onde o pessoal colocou a pista, onde que tá o palco, realmente super lotou. A gente não tem ideia ainda do povo que estava aqui em Tramandaí ontem à noite, né? Neste grande baile de lona com o Tia Garotos ontem à noite. Apenas sabemos pelas filmagens, muita gente, muita gente passou pelas roletas pra poder participar do grande baile de lona com o Tia Garotos. Nós na praça também de alimentação estivemos olhando também, porque aqui tem um número muito grande de mesas. Daqui a pouquinho a gente já vai mostrar pra vocês lá de cima do mezanino, do restaurante Companhia do Peixe, a gente já vai mostrar pra vocês o número de mesas e o atendimento agora é meio-dia, tá aqui na praça de alimentação. O preço da tainha tá em torno de R$ 75,00. Você paga R$ 75,00 na bilheteria e automaticamente o pessoal leva a tainha até a sua mesa, né? E você ali pode pegar refrigerante, alguma coisa pra comprar, mas vem a tainha acompanhada dos pães e salada. Dá pra duas pessoas tranquilo, porque é uma tainha, ó, muito boa. Nós estamos aqui na praça, aqui na beira da Lagoa do Armazém, onde a receita começando a movimentação aqui no parque, porque geralmente começa em torno aí de 10h30, 11h da manhã a movimentação por aqui. Nós queremos também muitas autoridades colocar, que muitas autoridades estão visitando o 31º Festival de Peixes e Frutos do Mar. Nós já tivemos aqui a presença do ex-governador Eduardo Leite, o deputado Lucas Rendecker, vários outros deputados também presentes que passam por aqui. Nós tivemos também muitos convidados, prefeitos dos municípios. Muita gente realmente está prestigiando, depois de dois anos, nessa pandemia, tudo parado. O pessoal está vindo pra recepção, pra comer um peixinho, pra poder participar, caminhar, dar uma olhada, porque está muito bonito isso aqui. Realmente, de primeira categoria pra você. Outra coisa, final de semana, tem por aqui sábado e domingo um helicóptero, né, que faz sobrevoos panorâmicos aqui na cidade. Ele levanta aqui do parque, dá volta na cidade, na praia, aqui no mar, né, e volta para o centro de eventos. É um helicóptero que começa a trabalhar a partir das 10 horas da manhã, vai até as 5 horas da tarde, tanto no sábado, como também no domingo. Então, nós temos esse final de semana, que é o segundo, e nós temos o terceiro, que é a semana que vem ainda, com encerramento, com César Menotti e Fabiano. Quinta e sexta, né, nós temos a portaria aberta, né, sábado e domingo o adulto paga 10 reais, né, e a meia, o meio adulto, 5 reais, ok? E o show custa 20 reais o ingresso na arena. Esse fim de semana nós temos aí o pagode do Raça Negra, domingo, começa 9 horas da noite. Obrigado a você que está junto conosco, obrigado pelo carinho dessa galera toda, pessoal de Porto Alegre, pessoal da Serra Gaúcha, obrigado a vocês que estão junto conosco aqui no Dimensão Nilson. Eu quero mandar um alô também para o pessoal aí de Porto Alegre e o pessoal da Serra, o pessoal que está participando aí, dando um bom dia pra gente. O nosso patrocínio das manhãs, daqui da tarde, direto do festival, é de Esquadrilhas Steinmetz, Esquadrilhas Steinmetz, perdão, né, aqui na Avenida Fernandes Bastos, em frente ao Barra Indianópolis. Muito obrigado a Esquadrilhas. Clínica Lazo, entra manda aí, clínica de estética, também junto com a gente. Também supermercado Cauã, na Nordeste, no Imbé, supermercado que atende realmente todo mundo aí. Ferragem Facilita, você encontra tudo pra sua casa na Ferragem Facilita, na Avenida Fernandes Bastos. Daqui a pouco nós já temos uma live direto da Companhia do Peixe, o restaurante que fica aqui no festival, né, no Mezanino, ok? Daqui a pouquinho pra você. Quem não quer almoçar fora e quiser almoçar por aqui, já pode entrar. É o Fulias, né, também aí pra você, é o Fulias, sua loja, né, de eventos para festas, entra manda aí. E também, Brechó da Rê, Brechó da Rê, no bairro Indianópolis, entra manda aí. E também junto conosco aqui, Eco Saneamento, entra manda aí. Obrigado, não esquecendo que nós temos um almoço, daqui a pouco a nossa live tá ali, né, nos restaurantes aqui da cidade, também mostrando pra vocês, né, o Gá Gandolfi. A partir das onze e meia, a nossa reportagem hoje vai estar no Gandolfi, restaurante, daqui a pouco pra mostrar as maravilhas, as qualidades do Gandolfi. Obrigado pela companhia, um bom dia pra todos, a gente já volta em seguida da praia, entra manda aí, aqui do 31º Festival de Peixes e Frutos do Mar. A temperatura é de 15 graus de tempo, esse aí que o Matheus mostrou pra vocês, ó. Meio nubladão, por enquanto, meio neblina, né, e a previsão da meteorologia já está chovendo em algumas cidades, né, do estado do Rio Grande do Sul, mas tramando aí tá assim. Bom dia pra você!